Em vários pontos da cidade, as imagens se repetem. Terrenos com mato alto, muita sujeira e o descaso de alguns proprietários. Mas não é só nos bairros. No centro da cidade, tem vários locais de causar espanto. Este é um terreno localizado na rua Brasil, no centro de Campo Morão, a 200 metros da Praça São José. Por aqui, o proprietário fez todo o seu papel certinho. Cortou a grama, deixou tudo bem bonitinho. Cercou, só que é só entrar aqui dentro do terreno. Nós reparamos com lixos jogados aqui. Olha a quantidade de copos descartáveis. E também recipientes com isopor, que são usados para colocar comida, as conhecidas marmitas. E o pessoal descarta tudo por aqui. Na rua Brasil, aqui perto desse terreno, tem cerca de três estabelecimentos, outros restaurantes. E o pessoal pega a marmita lá, senta, come por aqui e acaba descartando tudo aqui. Sem falar em outros objetos que são descartados aqui. Sujeira. Falamos tanto, tanto de dengue, falamos tanto da preocupação das autoridades. e encontramos essas imagens no centro de Campo Morão, no centro da cidade. Sem falar nos restos de construções, que também são descartados por aqui. Tem também litros de bebida alcoólica, madeira, tem também garrafinha pet. Olha só, tudo jogado neste terreno, que está vazio aqui também. Olha, tampa da marmita, tem vários outros objetos. Olha essa lona aqui, ó. Ó, saco plástico. Ficou tudo jogado aqui, calçado. Até um calçado, olha aqui. Até um calçado tem aqui, o pessoal descarta. E o que diz o secretário de fiscalização do município de Campo Morão? Nós vamos procurar a resposta dele. Ele nos disse que a fiscalização municipal está multando os proprietários que estão com terrenos sujos e com focos do mosquito da dengue. A administração municipal, já de longa data, preocupadíssima com a questão da dengue, fez e está fazendo e continua fazendo as mais variadas operações de conscientização da comunidade. Desde as escolas, com as nossas crianças, os nossos jovens, estabelecimentos comerciais, industriais, enfim, todos nós somos responsáveis em combate à dengue e outras doenças que podem levar o ser humano a óbito. E nesse sentido, nós estamos nessa campanha exigindo ao máximo que o proprietário do imóvel ou o possuidor do imóvel a qualquer título, seja um locatário, seja um comodatário, enfim, de qualquer forma que ele esteja num terreno, que ele o mantenha limpo, em condições ideais, em condições de segurança, de higiene, no efetivo combate ao mosquito Aedes aegypti. Muito bem, a multa ao proprietário é o último recurso que nós temos, mas estamos agindo, porque notifica-se uma vez, telefona, conversa, vai à fiscalização, várias iniciativas do poder público e o elemento ou o mau elemento não atende. Então, resta a aplicação da multa. Só para os senhores terem uma ideia, na data de ontem, mais de 50 multas nós fomos obrigados a lançar contra proprietários que resistem em manter o seu imóvel limpo. Significa dizer, uma multa é muito cara. Se alguém contratar uma pessoa que, às vezes, está precisando trabalhar para limpar o seu terreno, é muito mais barato, muito mais econômica. Então, nós temos reclamações dos senhores vereadores que nos cobram, de outras autoridades. Nós temos a ouvidoria do município. Um terço da reclamação na ouvidoria traduz-se em broncas, em reclamações, enfim, sobre terrenos mal cuidados. Então, nós somos obrigados a agir e essas multas é o último recurso, mas nós estamos aplicando. Então, fica o alerta. Fica, na verdade, o pedido. Vamos todos ter uma cidade melhor, mais segura. Vamos combater esse mosquito que pode matar. Eu digo sempre e repito, quem não limpa o seu imóvel não é um cidadão. Não pode ser nem cristão, porque não tem amor ao próximo. Trata-se de um porcalhão. E esse nós temos que usar a lei para fazê-lo entender que viver em sociedade é ter respeito ao ser humano. Então, o município não se omite nesta questão específica. E esse nós temos que usar a lei para fazê-lo entender que viver em sociedade.